Este acidente envolvendo uma captura e uma motocicleta foi registrado no início da manhã de hoje em Pato Branco. Foi logo no início da manhã entre as ruas Assis, Brasil e Oswaldo Aranha, no centro da cidade. O condutor da moto 125 cilindradas ficou ferido neste acidente. Ele foi socorrido pelo SAMU com ferimentos leves. Nenhuma outra pessoa ficou ferida neste acidente.